Olá, todo mundo! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso bolo de cenoura que foi apresentado pelo André no Bake Off Brasil. O André deixou o programa no último sábado e eu resolvi fazer esse bolo de cenoura que pra mim é uma delícia e ensinar aqui pra vocês. Mas antes de começar o vídeo eu peço que vocês deixem seu like se vocês gostam desse tipo de receita e para aprender basta você continuar assistindo o vídeo. No liquidificador nós vamos bater os ovos, a cenoura, o óleo e o açúcar. Nós vamos bater aí por aproximadamente uns 3 minutos que é pra esse creme ficar bem lisinho. Infelizmente gente eu perdi essa parte da edição, não sei o que aconteceu. Mas é só colocar esses ingredientes no liquidificador e bater por 3 minutos que não tem erro. Nós vamos transferir essa mistura do liquidificador pra uma vasilha e nós vamos acrescentar farinha de trigo peneirada. Nós vamos misturar bem com a ajuda de um fuê. Por último nós vamos acrescentar o fermento na massa também peneirado e vamos misturar bem aí pra ele incorporar nessa massa. Gostou do vídeo até aqui? Então se inscreva aqui no canal pra receber mais receitas, mais vídeos deliciosos como esse. Nós vamos acrescentar essa massa em uma forma untada e enfarinhada. Vamos levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos ou até que ele fique dourado. Para o nosso recheio nós vamos fazer um brigadeiro. Nós vamos colocar em uma panela o leite condensado, a manteiga e o chocolate. Mexa sempre em fogo baixo até o ponto de brigadeiro. Nós vamos desligar o fogo depois, deixar ele dar uma esfriadinha antes de usar. Nós vamos partir o bolo no meio depois de frio e nós vamos colocar metade desse bolo dentro da forma que nós usamos pra assar. Eu forrei a forma com papel alumínio pra ficar mais fácil aí na hora de retirar o bolo. Nós vamos colocar o nosso brigadeiro, espalhar ele bem e vamos colocar a outra metade do bolo cobrindo. Nós vamos levar aí a geladeira por mais ou menos uma hora apenas pra esse brigadeiro ficar mais firme, ficar mais consistente. Agora nós vamos fazer a nossa cobertura. Nós vamos levar o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos pra que ele derreta. Depois que ele derreter, nós vamos acrescentar o creme de leite, misturar muito bem e levar esse chocolate um pouco à geladeira pra ele ficar um pouco mais firme. Depois que o nosso ganache ficar firme, nós vamos espalhar ele sobre o bolo e decorar com confeito. Eu procurei na minha cidade confeitos tipo igual aquele que o André usou no bolo, gente, mas eu não encontrei. Morar no interior é legal, sabe? Não acha nada. Gostou da receita e viu o vídeo até o final? Comenta aqui embaixo o hashtag bolo de cenoura. Muito obrigada por assistirem, milhões de beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho